Música Incrivelmente Semana inteira Tava uma merda o tempo, chovendo E muito bem E de novo nosso treino no sábado E olha que dia lindo Sol, quente Como se fosse um friozinho no Brasil Uma delícia Agora ninguém chegou, já é meio dia Vamos ver, daqui a pouco alguém chega Chegamos ao parque Depois de 30 minutos de caminhada na lama 30 minutos de caminhada na lama, olha o meu tênis Pode adiantar E agora a gente chega aqui, tem um monte de criança Barras, 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 barras Eu pulei ali pra ali Sim Bom trabalho Única coisa legal que deu pra fazer De resto, passar ali no voucher, blá 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 Tentar um combi nas barras Barras e lamas não combinam Menos não comigo Depressivo A gente vai lá naquela ponte Tá vendo a ponte Lá é onde tem comida Esqueci de trazer comida Só tem lama aqui Nós vamos comer com mão de lama Chegamos a ponte 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 Space English Starts like a particular teacher Chegamos a ponte Regulando Chegamos um ano eia de novo E... como é ... Forgot to bring them to the jam Now we're really really late going back to meet up with the others And they're gonna not like us And it won't be pleasant And we'll start fighting Like that Like that Like this or like that Sunny day No food It's life you know So there's only mud And no food Valt Childs And that's Santa Ana's Park It's not the best place to do parkour Definitely It's alright, playground is good Yeah, but without any child No way There was a lot of children there It's true Yeah Jack wants to say something Hello Say hola Hola Very good at Portuguese Hello That's it Bye It's cold I can't get a camera Because my fingers are just like this Look at Jack It's really bad We're going to cross a tree We're going to cross a tree We're going to cross a tree 10 seconds I took a minute to cross a tree It was very hard It was very hard We separated from the rest of the group They're in some place We arrived here It's a pretty beautiful place I hope there's something to do There's a house to go And there's something Yeah These are my sports gloves I don't think How you feel like For the record Pedro can't feel his hands Ha 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 Look at the look of disgust on Tenji's face . 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 A gente foi pro caminho errado, a gente foi pra outra estação, era bem longe, mas estamos aqui, depois de uma hora de caminhada Estamos indo pra casa Finalmente E eu não sei qual hora da estação que eu tinha que descer, felizmente no bilhete estava marcado que a estação não vinha, então E o dia que vai descer no mesmo lugar A gente foi bom Podia ter sido bem melhor, não vou pro pub agora, vou pra casa Mas tudo bem, vou falar com amor da minha vida E vou se light me